No Brasil, a pecuária e a agricultura familiar geram mais de 15 milhões de empregos. A atividade ocupa hoje aproximadamente 280 milhões de hectares do território nacional. Mas, apesar da importância socioeconômica, a agropecuária vive uma situação peculiar, lidar com o impacto ambiental. A rápida e desordenada expansão do agronegócio e do cultivo de gado degradam o solo e poluem recursos hídricos. Além disso, pões e ovinos produzem um dos gases mais agressivos para a atmosfera, o metano, o que coloca a agropecuária entre os grandes responsáveis pelo aquecimento global. Por isso, o Tribunal de Contas da União monitorou ações do governo federal na área. A auditoria do TCU verificou que falta integração entre as políticas interministeriais que possam garantir a adaptação da atividade às mudanças climáticas. O TCU recomendou que, daqui para frente, o Ministério do Desenvolvimento Agrário considere as mudanças climáticas no planejamento de todas as ações para a agricultura pecuária e a agricultura familiar. TCU. Fiscalização a serviço da sociedade. TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.